Beleza, mano, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui como é que consegue a asa grátis da Sparks aí, beleza? Lembrando que só é uma Valkyrie aqui, nesse vídeo aqui eu mostrei eu ganhando a Valkyrie, mas é bem simples A mesma coisa que eu tô fazendo aqui é só poder tá ganhando lá tão bem, beleza? Você vai entrar nesse mapa aqui, ó, do salão dos campeões aqui, lá do evento Metaverse E você vai ter que ter a caixa do MVP, do Admin, do Vidstar e do Devil, ó, beleza? Que são essas caixas aqui que eu vou tá mostrando pra vocês aqui, ó, beleza? São essas quatro caixas aqui, ó, eu não sei a sequência de cada uma, mas cada uma é dessas que eu falei aqui para vocês, beleza? Aí você vai tá entrando no jogo aqui, entrando no jogo, você vai tá ganhando esses dois emblemas aqui, ó Que é o vencedor, que esse daqui você vai tá ganhando a asa da Sparks, que é essa asa aqui, ó, beleza? Cadê costas, beleza? Então eu só carregar aqui, que é essa asa da Sparks aqui, pra que eu tô colocando as costas, eu abri o link na nova gear E essa daqui de baixo aqui, ó, você vai tá ganhando a Valkyrie, mano, que é a Valkyrie é grátis aqui Essa daqui que eu tô usando na cabeça, cadê a chapéu, usa aqui, ó, chapéu E vai ser esse negócio de gear pra você tá colocando na cabeça Essa daqui é a asa da Sparks, beleza? Deixa eu tá tirando aqui, ó, mano É uma asa muito tola, mano, a asa da Sparks aí é um dos eventos mais fáceis pra tá fazendo Mas beleza, se você vai entrar no jogo lá, assim entrar no jogo, pode ser que conte os números ou não Ou então você já ganha o emblema direto Mas lembrando, você tem que ter as caixas aqui, ó, beleza? Tem que ter essas caixas do evento lá do metaverde Fazendo isso, você também vai tá ganhando a Valkyrie, mano Que foi, mano, o prêmio mais... um dos melhores prêmios que eu já ganhei até hoje no Roblox aí Também teve o Dom, só que o Dom eu não peguei, beleza? Então é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal se for inscrito, compartilhe, mano Vamos tá chegando 70 mil inscritos, hein, mano? Falta muito pouco pra nós tá chegando 70 mil inscritos Então é isso aí, valeu, fiquem todos com Deus e tchau!